Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise Night de Infinitas Barbas, mais um programa sobre o quadrinho nacional e sobre o quadrinho nacional de altíssima qualidade. Cara, tá na hora de você dar uma chance pra UB Editora, que tem trazido, porra, títulos espetaculares, mas esse daqui, esse daqui ganhou um lugar diferente no meu coração, tá? Que é essa edição maravilhosa, tá? Chamada Garrincha. O fim do ano passado trouxe uma sequência de histórias ali diferenciadas da UB Editora. Ela deu uma modernizada no acabamento das revistas com verniz localizado, então hot temp, né? As edições começaram a vir mais caprichadas ainda, já era um material muito legal, mas elas começaram a vir mais legais ainda. Capa que briga no escuro, trouxeira mozarkouto, o material tava vindo diferente já, tá? E agora a gente tem essa maravilha, que saiu no fim do ano passado, tá caindo aqui o marca páginas, que eu já mostro pra vocês com calma, tá? Aí chegou essa maravilha aqui, chamada Garrincha. Isso daqui, meu irmão, é uma pedrada em todos os sentidos, tá? Roteiro, arte e na edição em si. Você tem um quadrinho digno de quadrinho europeu, tá? Digno de quadrinho internacional, isso aqui facilmente tá em nível de quadrinho lá de fora. Por todo o acabamento, por todo o pensamento por trás dessa edição. Isso daqui tá espetacular. Independente do seu time, independente se você goste ou não de futebol, Não estou preocupado com isso. Estou preocupado que você leia uma boa história de uma das maiores figuras do esporte nacional, tá? E por que não, cara? Um dos maiores nomes do futebol mundial. Ele pode até não ter um nível de reconhecimento mundial como deveria. Mas esse cara ganhou a Copa de 62, porra, não vou dizer sozinho porque era uma senhora da seleção. Mas ele foi um dos maiores responsáveis por isso. E tem um cara que trouxe uma das estreguinhas pra gente ali da seleção brasileira. Foi por causa desse cara. Então é um título diferente, tá? É um material diferente. Realmente eu acho que vocês têm que ligar um alerta pra isso aqui. Dê uma chance, tá? Vamos lá. Garrincha, com o roteiro de Fabiano Santos e arte do Samuel Bono, Traz pra gente vários capítulos contando a trajetória dessa figura emblemática, tá? Vai contar pra gente um pouco da infância dele. Vai passar pela juventude. E pega os primeiros testes, pelas primeiras oportunidades dele ir jogar no Botafogo. Vai falar um pouco também dele no Botafogo. E vamos passar por duas Copas do 1. Vamos passar pela Copa de 58 e pela Copa de 62. Esses são basicamente os capítulos que você vai encontrar aqui. Obviamente, cara, a gente tá falando de um material de uma época que não tem tanto registro assim, tá? Principalmente registro visual. A gente não tem esses jogos filmados à vontade ali. Então é uma coisa que não tem tanta informação. Houve um trabalho de pesquisa enorme dos autores, tá? Pra conseguir colher essas informações e tentar montar um quebra-cabeças dessa história. Obviamente, você vai catando ali histórias de jornalistas, radialistas, de outros jogadores. Tudo ao longo dos anos, das décadas foi sendo montado. Pra tentar montar um roteiro em cima disso. E aqui a gente tem algo que funciona bem demais. E tem uma característica interessante aqui, que dá um charme a mais pra HQ. É que ela é praticamente narrada pelo Garrincha. Existe uma voz do Garrincha. Existe o Garrincha contando pra gente essa história. Então houve também ali todo um trabalho de adequação do roteiro. Pra criar um Garrincha narrando isso pra gente de algum momento qualquer, tá? Isso é espetacular, tá? Isso funciona bem demais. Obviamente, tem lacunas a serem preenchidas, diálogas, personagens. E a construção disso é toda muito bem feita. Então toda essa parte de roteiro é uma delícia. Você pega o quadrinho, você já embarca de vez nesse personagem. Você já tá ali totalmente imerso no que tá rolando. E você tá, como falei, independente do seu time e tudo mais. Você tá lendo sobre uma grande figura, cara. E uma história de vida, de superação e de percalços que é espetacular. Então existe uma superação, mas ela na verdade nunca chega a ser superada, né? Porque ele tava ali querendo viver a vida simples dele, mesmo quando ele já era um cara famoso. Quando ele já era o Garrincha. Então tem ali uma... Tem um toque, tem um tempero diferente nesse personagem tão singular que deixa esse material ainda mais interessante, tá? A parte do seu roteiro, cara, é um espetáculo. Você vai se divertir muito, você vai curtir demais essa história. Os diálogos são muito bem construídos. E essa história, a narrativa de cada um desses capítulos e como ele se desenvolve, é tudo ótimo. Então essa parte de roteiro é irrepreensível, tá? E aí a gente vem pra outra parte que é um escândalo, tá? Que é um absurdo, que é a arte do Bono. Cara, tá completamente surreal, tá? Foi feito um trabalho aqui de composição de páginas, que é uma coisa absurda, absurda. As páginas são maravilhosas. E ainda existem não só as páginas extremamente bem compostas, né? As bem pensadas, criativas. Mas existe também um trabalho de colorização pra dar um ar de época no material. Pra parecer realmente uma publicação, um quadrinho antigo, alguma publicação antiga. Que é maravilhoso. E o próprio papel escolhido, as retículas, tudo isso, trazem um clima de um quadrinho antigo, cara. De algo antigo. Que é... é fenomenal, cara. Olha essas páginas aqui. Olha os movimentos. Olha esse jogo de futebol, tá? Isso daqui é completamente maravilhoso. Isso aqui é absurdo, absurdo, tá? Olha só como o material é bonito. Olha as cores, tá? Então, essas cores são pensadas pra ter essa cara. É um quadrinho velho, cara. Isso aqui é uma história que a gente tá falando se passando nos anos 50, cara. Anos 50 e início anos 60. O último capítulo, a gente tá falando de 62, mais ou menos. Existe aqui uma outra... Um último capítulo que traz os tempos modernos, tá? E aí você vê completamente diferente todas as cores e as páginas. A gente tá falando de uma história que se passa, porra, quase 70 anos atrás. Então, é realmente, assim, um trabalho... Olha isso aqui, cara. Magistral. Maravilhoso. Tem páginas completamente absurdas aqui. E tem algumas brincadeiras, algumas sacadas, como o Jornal dos Esportes sendo trabalhado aqui. A gente tem o Bacon Esportivo trazendo aqui, ó, as notícias do que tava acontecendo. Então, porra, com uma diagramação mesmo parecendo um jornal. E isso é tudo maravilhoso demais, cara. E o legal é que é uma história que a gente conhece. Mesmo que a gente conheça poucos detalhes a respeito dela, a gente sabe que o Garrincha foi jogar no Botafogo, foi uma estrela do caralho, ele foi pra duas Copas do Mundo, ganhou duas Copas junto com o Pelé e com um elenco extremamente estrelado. Então, é um material, cara, realmente muito diferenciado. Tem essas figuras emblemáticas também aparecendo aqui. E é simplesmente maravilhoso, tá? Eu amei essa edição, amei. Acho que é um dos grandes trabalhos da Rubem Estoura. Essa página dupla aqui é um escárnio, isso aqui é absurdo, tá? Então, tem algumas coisas aqui absurdas, você vai ver detalhes, você vai ver realmente algumas coisas completamente surreais e maravilhosas. Uma revista que é surpreendente, cara. Isso aqui é ouro. Porra, que edição espetacular da UB Editora. Além disso, né, falei pra vocês, tem todo esse acabamento, a gente tem aqui dentro um papel pólen, tá? Que dá esse acabamento, dá essa cara pro quadrinho maravilhoso. A gente tem, ó, um efeito em verniz nessa capa dupla, que é um espetáculo, tá? Cara, é uma capa dupla, lombadinha quadrada. Porra, esse material aqui tá muito, muito, muito diferenciado mesmo. E aqui dentro a gente ainda tem, ó... Ah, rapaz, a gente ainda tem oregas. Tá? Então, é uma capa cartão de boa gramatura, com orelhas, ela tem até uma guardinha aqui dentro. Então, o material tá realmente muito, muito legal. Obviamente, tem mais coisa além disso. Além do quadrinho maravilhoso, a gente ainda tem, porra, tem textos complementares, ó. Porra, a gente tem um texto, cara, do José Carlos Araújo, garotinho da rádio. Então, alguém que viveu aquilo ali, in loco, né, pra deixar aqui o registro dele. A gente tem uma galeria de fotos aqui, a gente tem algumas extras que mostram o Museu do Garrincha e traz algumas informações. Tem também um texto bem legal do Hélio Dela Penha, tá? Um grande botafoguense aí, escrevendo aqui também pro material. Então, a UB Editora, em parceria com a Editora Universo Fantástico e com a Memorabilha do Esporte, trazem essa edição que é, assim, imperdível. É um dos grandes lançamentos do ano passado, mas como chegou bem no finalzinho do ano, a gente pode dizer que é uma das grandes edições pra 2024. Se tu nunca teve contato com o material da UB Editora, por favor, aproveite isso daqui, tá? Se tu curte futebol, independente do seu time, você tem que dar uma chance pra isso aqui, porque ela transcende o clubismo, qualquer tipo de discussão fútil e frágil é superada facilmente por uma senhora história, de uma grande figura, um cara realmente importante e diferenciado pro futebol, numa edição que tem o tamanho e o peso desse cara. Isso aqui é maravilhoso, tá? Garrincha já tá nas minhas melhores leituras esse ano, é fato, tá? E eu não tô falando isso porque eu li meia dúzia de revista esse ano, tô dizendo que tá na minha lista no final do ano, que isso daqui vai ter um lugarzinho dela ali no meu top, aguardem, isso aqui realmente é extremamente diferenciado. Teve também, ó, junto com a edição marca-página aqui, bonitaço, tá? Material oficial do Botafogo aqui, ó. Então, porra, é um produto oficial do Botafogo, a edição tá muito bacana, tem um efeito em verniz aqui também no marca-página. Viram aqui, né? Viram. Então, realmente, é uma edição daquelas imperdíveis. Tem um quadrinho imperdível pra tu comprar esse daqui. Barba, como é que eu compro esse material? Fiquei louco. Vou te dar duas opções. Duas opções fantásticas, tá? Uma, obviamente, é comprar direto pelo site da UB Editor. Tem um link aqui embaixo, compra direto com ele e tal. Seja feliz com a sua edição. Aproveita, compra mais escafando, compra os outros materiais lá. Só tem coisa boa. E eu vou te dar uma outra dica. Caso, caso você ainda não saiba, não sei como, afinal de contas, teve até live de lançamento aqui no canal. A próxima HQ esportiva da UB Editora, tá? É do Zico. E vai vir uma pedrada também. Vai vir uma senhora porrada aqui. E tá rolando, nesse momento, a campanha no Catarse. Enquanto esse programa tá rolando, tá rolando uma campanha no Catarse. Que vai até o finalzinho de fevereiro, início de março, tá? Então, você ainda tem um bom tempo pra aproveitar. E nessa campanha, além de você pegar a HQ do Zico, que vai vir similar a essa daqui, nos mesmos moldes, contando várias histórias do personagem, né? Dessa figura tão emblemática que é o Garinha de Quintino. Você também tem a possibilidade de pegar junto a edição do Garrincha. Então, você pode fazer o combo. Já garante a sua edição do Zico, tá? E pega também a edição do Garrincha, que você não vai se arrepender. Porra, essa coleção de quadrinhos esportivos, de grandes nomes do esporte nacional, cara. É uma coleção que promete demais. A gente já teve a edição do Oscar, já teve uma edição do Zico anterior, que tá ganhando esse reboot, né? Esse remake remasterizado com novas histórias, num acabamento novo. E a gente tem mais histórias legais vindo ainda esse ano, talvez. Então, tem muita coisa legal dentro da UB, nesse projeto esportivo, com a Universo Fantástico e com a Memorabilia do Esporte. Aproveita, cara, que isso aqui, tu não vai se arrepender mesmo. Tu vai ver que é realmente algo diferenciado. Curtiu o programa? Ah, cara, curtiu? Já ganhou essa edição? Escreve pra mim o que você acha da UB Estoura, desse projeto esporte, dessa edição do Zico, do Garrincha. Escreve aqui embaixo pra mim, tá? Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Espero que você tenha curtido o programa. Espero que você volte outras vezes. Então, se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte sempre. Não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram. E foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review do quadrinho. Quadrinho muito bom. Um abraço e até a próxima.